Alô amigos do Futebol Limitado, a notícia dos últimos segundos já anunciada oficialmente pelo Fluminense O novo treinador, o Osvaldo de Oliveira, é o novo técnico do Fluminense agora para o resto da temporada Não sabemos muito ainda em relação aos acordos e tal, quanto ele vai ganhar e tal Mas é uma informação quente que acabou de sair É um treinador que já há um tempo não está fora do mercado, não trabalha desde o Atlético Mineiro Onde ele se desligou em fevereiro do ano passado E tem um temperamento curioso, as coletivas dele costumam se destacar Ele tem um aspecto peculiar em relação a isso Vamos ver como é que vai ser o trabalho dele no Flu É um treinador indubitavelmente ofensivo E vamos ver se vai se manter as características do time do Fernando Diniz Está aí um drops ilimitado rapidinho Falando aí, confirmando Osvaldo de Oliveira, o novo técnico do Fluminense Valeu galera! Tchau! 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 Obrigado.